A nossa linguagem é fruto de um pensamento. Isso mesmo, todas as vezes que nos comunicamos, que verbalizamos algo, isso é fruto de um pensamento já existente. Então, o que nós fazemos? Nós juntamos as palavras, formamos frases e colocamos para fora aquilo que já foi pensado. Então, não adianta falar que aquilo que foi dito, foi dito sem pensar, foi dito de sopetão, foi improvisado. Não, isso não é verdade. Todas as vezes que verbalizamos algo, é fruto de um pensamento, algo que já existe e já foi cultivado dentro de nós. Por isso, é importante saber escolher as palavras, verbalizar de forma correta. Para que? Para que a nossa comunicação não seja ofensiva, não seja agressiva, não entre em choque com as outras pessoas. Então, para que a sua comunicação seja cada vez melhor, pense antes de verbalizar. Mas pense com cuidado, com carinho e com respeito. A comunicação é muito importante e extremamente sedutora, não é verdade? A gente não quer conversar horas e horas com aquelas pessoas que sabem verbalizar bem, que usam a linguagem de forma adequada? Então, melhore a sua comunicação e se precisar, conte comigo. Eu sou Débora Martins, um forte abraço e até a próxima! Gostou? Então leve para a sua empresa energia, motivação e criatividade. Contrate nossos cursos e palestras. Acesse o site www.deboramartins.com.br Acesse o site www.deboramartins.com.br